Olha só, teve reajuste aí na terça-feira de 5%, segundo a Petrobras, no acumulado ano. Já são mais de 10% aí de reajuste. Gás de 13 quilos, aquele que a gente usa ali na cozinha, variando de R$ 75 até R$ 90, não tá fácil. Por isso, a gente pediu a ajuda aqui do Will Navarro, que é a chefe de cozinha, pra dar algumas dicas, ensinar alguns truques aí pra economizar no gás, né Will? Porque não tá fácil mesmo, né? Exatamente, a gente vai ensinar alguns truques, como se organizar pra cozinhar com pouco tempo e gastando pouco gás. Inclusive, a gente já tem aqui preparado o feijão, porque o feijão costuma ficar ali muitos minutos, né, na pressão. Tem algum truque pra economizar esse tempo? Exatamente, igual eu falei, se programar pra poder cozinhar. Então, você hidrata o feijão, ele tem que estar 12 horas dentro da água, ele se hidratou, você vê o tamanho dele, quase triplicou. E esse daqui é o que tá cru, sem nada. Olha só a diferença, ele dá uma inchada ali, vai ficar mais molinho. Exatamente. E pra economizar tempo e gás, a gente já cozinha tudo, já deixa tudo preparado, temperado, então é só tudo jogar na panela. Vamos fazer então pro pessoal ver, olha só, já é uma dica importante. Já vai jogar aqui o alho, vai falando pra gente o que você tá jogando aí. Alho. Alho. Tem também o bacon, né, que se gosta de bacon, já pode... Não precisa fritar ele antes? Não, joga tudo dentro aqui. Olha só que interessante. Aí você já joga o feijão. Já aqui ele hidratado, desruxado. Você vê que já triplicou o tamanho dele. Dá uma mexidinha. Dá uma mexidinha. Pode colocar o sal também? Já joga o sal, né, e menos sal porque já tem bacon. Ótimo, pra temperar ali. Joga o sal. E aqui já vamos colocar no fogo, né? Ou seja, ele já teve o processo ali de hidratação. Pra ficar mais molinho. Já vai cozinhar temperado, porque você não precisa levar depois pro fogo uma outra vez pra poder temperá-lo, né? Já economiza. Exatamente, ele já tá prontinho pra consumo. Aí você acrescenta água, né, que é o dobro da quantidade de feijão. E fecha. Fecha a panela quanto tempo, Will, na pressão? Dez minutinhos. Pegou pressão, conta quatro, cinco minutinhos, desliga. Pra ficar bem molinho. Termina. Aí ele vai ficar nesse ponto aqui, pessoal. Olha só, que bonito que já tá esse feijão aqui. Se quiser ele mais durinho, pode deixar menos tempo. Desliga ali cinco minutos, deixa na pressão terminando de cozinhar, né? E o bacon, você viu que ele não fica com aquela cor de... Não, fica moraninho também. Olha só, fica bonito. O que mais que a gente tem de dica? Gente, a outra dica... Ele deixou um pedaço de carne aqui, olha só. Tem a dica pra carne também, pra economizar no gás. De que forma que a gente vai fazer pra economizar? Aqui tem um pedaço inteiro. E quando você for no açougue, ou mesmo preparando em casa, corta ela mais fina. Que aí o tempo de cozimento vai ser menor. Nesse aqui é um copa lombo, né? A gente cortou bem fininho. Em tirinhas? É, e pode ser bifinho também, mas tem que ser bem fininho, porque o tempo de cozimento na frigideira vai ser menor. Ótimo! E a frigideira, pessoal, uma dica legal que a gente dá, a frigideira tem que estar quente. Se você colocar com ela fria... Vai demorar mais. Vai demorar mais, vai criar aquela água. Então, a frigideira quente, você já joga o bife estando fininho, ele vai dar o ponto que você quer. Pode mostrar pra gente, olha. O legumes, diminuiu o tamanho também. Ah, olha só, ele deixa um legume inteiro ali, porque normalmente, né, o melhor é picar fininho, bem pequenininho, cubinhos. Você corta menorzinho, né? Que a gente chama seleta de legumes, que é bem menorzinha. Pra economizar. Economizar tempo. Nossa dica aqui é pra economizar tempo e dinheiro, porque o gás tá muito caro. Outra dica também é a limpeza ali da boca do fogão, né? Exatamente. Aí vamos colocar o legumes aqui na água fervendo. A janela quente, já bem aquecida. Pra poder não aumentar o... Aí já deixa aqui. De dois a três minutos, desliga. Já tá pronto. Perfeito. A limpeza e a manutenção aqui. Então, a limpeza e a manutenção, pessoal, tem aquela varinha, aquele araminho que a gente compra na feira. Então, sempre estando desentupindo aqui a válvulazinha do fogão. E sempre olhando a mangueira, entendeu? A validade dela, usando mangueira nova, porque você vai economizar gás aí também. Entendeu? E quem não der conta de fazer esse trabalho, chama um profissional da área, né? Um técnico. Que você vai economizar o gás. Pra não ter perigo ali também, porque é algo mais delicado. Exatamente. Muito obrigada pelas dicas, Will. Olha só, dicas importantes. Sempre manter ali pedaços menorzinhos, mais fininhos, né? É um feijão muito legal também. A gente já fazia ele temperado. Vai economizar bastante tempo e dinheiro, principalmente.